Fala aí galera, beleza? Trazemos um vídeo aqui para o canal Mostrar aqui para vocês o possível novo herói do CB3 Tá muito show Mostrar para você uns vídeos que tá rolando aí, cara, foto E provavelmente tem grande chance, velho, de ser o novo herói do CB3 Que é show, velho, é show Se você gostar aí, não se esquece de deixar o like aí Um like maroto e ajuda demais o canal Inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino para você não perder os próximos vídeos Compartilhe com seus colegas Velho, é o cara, tá muito... Velho, eu só fiquei louco quando eu vi o vídeo Velho, bate demais, cara Cara, vai ser sensacional se for E a chance é muito grande de ser ele, cara Porque quando vaza assim É 90% é certeza, cara Cara, e eu gostei, velho Você não viu aí, velho Você vai pirar Pirar mesmo, velho Cara, o novo herói é show demais, cara Velho, eu fiquei louco Fiquei louco mesmo, cara Nossa, velho, vai ser insano, velho Vai ser insano Colocou os outros heróis aqui no bolso, velho Cara, é coisa de louco Vou mostrar pra vocês aí, ó Cara Sem palavras O novo herói, galera Que tá rolando por aí, ó Que a galera tá postando aí Foto Eu já vi foto antes do vídeo E agora tá saindo esse vídeo aí, ó Tem muita gente postando aí, velho A chance, cara De ser o novo herói é muito grande Cara E se for o novo herói É muito insano Vai ajudar demais nos ataques Porque o CV13 tá muito forte Tem nova defesa, velho Cara, tem novas atualizações de defesa Vai ser complicado, velho Tem o CV que é a Giga Inferno Então, velho O herói vai ajudar demais E se for isso aqui, velho O campeão real Cara, vai ser muito insano Velho, é forte demais Se você não viu o vídeo, cara Eu vou mostrar pra você aqui, ó Cara, e eu acredito que seja, cara Porque quando começa a vazar assim, velho Geralmente é E se for, cara Eu tô rezando pra ser Cara, gostei demais É o mais top dos heróis, cara Se for o herói É mais top que a rainha Que é o rei Cara, é show É show Vou mostrar pra vocês aí, ó Olha só, cara Olha lá Ele joga uma lança Olha Tanto que ele bate, cara Olha que insano, velho Cara, bate de... Velho, olha o poder dele na cunha aqui, ó Ele vai usar a habilidade dele, ó Velho, pegou a construção lá do outro lado Olha o X1 que você vê E no finalzinho, olha só Ele joga o escudo Olha aí, velho O escudo foi nos três cantos da vila E pé tesouro Olha aí, ó É a imagem dessa aí, cara Nossa, velho Se for É show Velho A habilidade dele é insano, velho Pegou a Queen Finalizou a Queen E pegou a construção do outro lado do muro, velho Olha aí Ele vai jogando uma lança, velho Cara, ele bate demais Olha aqui o poder dele na Queen Olha lá Pegou a construção lá do outro lado, velho Olha o X1 com o CV, ó Tanto que ele pegou o CV rápido Aí depois Essa é a habilidade Se for o novo herói A gente vai poder usar a habilidade O manto, né E essa aqui é o final, velho Pra ele jogar o escudo Velho, se for Cara Nossa senhora Eu tô não acreditando Nossa, é show, velho Gostei demais, cara Velho Defesa A nova tropa Cara Não fiquei tanto assim, velho Mas esse herói aqui Se for verdade, cara Cara Se for Vai ser a primeira coisa Vai ser prioridade Pra mim, né Em CV 13 Nossa Isso é muito insano, velho Cara Esse escudo aqui, ó Nossa Sensacional, velho Mesmo que não tiver, cara Mas Cara Jogando esse escudo, velho Se for Pra finalizar, cara Cara Vai ser o cerejo Da cerejinha do bolo Porque ele já Joga na lança, velho E depois no final Tem a opção Da gente escolher Pra ele jogar o escudo, cara Ou quando ele morrer, né Não, mas aqui Ele não morre, cara Quando ele solta Quando ele joga o escudo Ele tá vivo Cara Se for, velho Vai ser sensacional Nossa, velho Cara Eu pirei Pirei Olha Que insano, cara Então é isso aí, galera Vamos rezar pra ser Esse 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 vídeo Seja o novo herói mesmo Que vai ser show, velho Vai ser bizarro Vai ser insano Tomara que seja Então é isso aí Não esquece de deixar o like aí Pra ajudar Ajudar o canal Inscreva no canal Se não é inscrito Ativa o sino E que venha o CV 13 Estamos preparados Falou Tamo junto É nóis Tchau